Eu liberei 100% do Omnitrix recalibrado, e hoje eu tenho o objetivo de fazer o Super Omnitrix, o Omnitrix Supremo. Então seja todos bem-vindos a Bem 10 Omniverse. Então bora lá rapaziada, que hoje eu quero ficar mais forte. Pra eu fazer o meu Super Omnitrix, eu vou precisar de mais um Omnitrix recalibrado. Mas como eu não quero perder meu relógio, eu não vou fazer isso, né? Eu vou guardar aqui esses meus dois relógios que eu já tenho, e vou ver se eu consigo fazer outro, né? Ó, eu consigo fazer um relógio, com esse relógio eu faço um Omnitrix, fiz o recalibrado, E consegui fazer o Super Omnitrix, galera. Mas bom, antes de tudo, eu não vou usar ele. Até porque eu só poderia usar um Alien, né? Porque a cada XP eu consigo um Alien diferente. Então eu vou dar uma burladinha de como ganhar a XP mais rápido. Pra isso eu vou precisar fazer uma mesa de cantamento, que falta uma obsidia e um diamante. E um livro também. São coisas bem fáceis que eu posso conseguir. É só eu virar o glutão, eu pego uma obsidia, agora eu viro diamante, faço blocos de diamante, e posso pegar, né, esses blocos de diamante. E agora só tá faltando livro, que eu posso fazer com essas canas de açúcar que tá aqui na frente. Nossa, cara, hoje tá tudo tão fácil. Nem parece que é sempre um sacrifício pra fazer tudo, né? Galera, eu acabei de fazer a maior burrice de todas. Eu transformei a cana de açúcar em açúcar, ao invés de papel. É, e isso foi muita burrice. Então eu vou ter que pegar mais canas de açúcar por aí. O bom é que aqui tem bastante canas de açúcar, então eu vou conseguir pegar todas. Tá, agora eu transformo tudo em papel. Se eu não me engano, precisa de couro pra conseguir fazer um livro. Então eu vou precisar encontrar alguma vaca andando por aí, porque derrotando vaca eu consigo tá achando couro. E bom, já tem duas vaquinhas aqui, tá? Por favor, me dê couro, vaca. Ih, vamos ver. Não, não deu couro. Tá, e essa daqui também não. É, nada de couro. Beleza, eu vou continuar então procurando vacas ou couro. E aqui tem couro? Não, não, não tem couro. Mas aqui tem vaca, então eu posso conseguir couro agora. E boa! Consegui couro, galera! Agora é só eu fazer um livro, pego meus blocos de diamante e transformo em diamante normal. E faço uma mesa de encantamento. Ai, galera, tá tudo tão fácil. E coloco a minha mesa de encantamento aqui. Agora a única coisa que tá faltando é a lápis azule. Mas isso é bem fácil de conseguir também. Bom, rapaziada, finalmente achei lápis azule. Vou pegar aqui com a minha picareta, que isso vai ser muito útil. É bom levar bastante. Quanto mais, melhor. Peguei 31 e agora eu posso voltar pra minha casa. Eu voltei, mas tem um rapaz na minha casa? Que isso? Opa, meu mano, de boa? Ah, sabia! Esse trailer aqui é teu, né? É, e apertar o que você tava fazendo na minha casa, cara. Tipo, não tem nada pra pegar lá. Não, eu não vim roubar. Eu vim descobrir quem que é o dono do trailer e daquela mesa de encantamento linda ali no chão. Ah, então, eu vou te dar uma... Não é uma dica, mas uma forma de burlar o sistema, cara. Seria aí na casa das bruxas e quebrando uma mesa de encantamento? Não, 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 não. Ah, tá. O que que é, então? É que a gente precisa de XP pra conseguir liberar os aliens, né? Sim. E, bom, eu já tô com 40. Começa a ficar difícil depois, não é? É, eu tô no 35. Ah, já até entendi o que você vai fazer. Ah, entendi, né? Pra conseguir mais fácil. Pilantrinha suja, hein? É, então, vou gastar tudo, ficar com zero. Aí vai ficar muito fácil de eu liberar os aliens. Porque, tipo, olha aqui. Eu tenho esse Omnitrix aqui, ó. Só que eu não tenho nenhum alien dele. E você quer desbloquear ele, no caso? É, porque, na real, tem um só. Mas eu vou te mostrar uma coisa muito da hora, ó. Que tem que ter aqui. Normalmente você conhece. Então, toma. Olha aqui, ó. Ah, tá. Você tá falando dessa forma aqui, ó. Ah, não, você tem, você tem. Eu tenho ela. Eu não tenho só ela, não. Olha aqui, tem mais ainda, ó. Não é só essa que eu tenho, não. Deixa eu ver. Tem essa aqui também, ó. Tá. Nossa, que isso? Calma aí, calma aí. Foi mal, mano. É o poder do TNT que tem ele. Desculpa. Não, não, tá de boa. Dá pra nós consertar aqui, pô. Nossa, sem problema. Mas, meu cara, o que você tá fazendo por aqui? Então, eu vim conversar contigo. Nem é sobre isso aqui. É sobre redstone. Eu tô precisando de um pouquinho de redstone. Você tem aí, não? Redstone? Bom, cara, se eu achar que eu tenho ou não tenho, eu não sei. Deixa eu ver no meu baú. E você ia pegar lá no meu baú, seu pilantrinha? Não, eu nem sabia que você tinha baú. Agora eu tenho. Cara, então, eu não tenho redstone, cara. Deixa quieto, então. Se não, eu até ia tentar ganhar um dinheiro, né? Mas... Ah, pilantra. Não deixa quieto. Não quero mais não. Valeu. É, nóis. E pilantrinha, rapaziada? Eu acho que ele ia tentar me roubar. Mas, bom, como eu mostrei pra ele, eu vou mostrar pra vocês. Eu quero esse Omnitrix aqui, porque eu posso tá virando o Supremo, galera. E Supremo eu fico muito mais forte. E eu só tenho só essa Forma Suprema, só. Então deixa eu desabilitar aqui e consertar esse buraco aqui que o Alexei fez, né? Até porque, bom... Esse cara aqui, galera, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Pronto, rapaziada. Consertei. E também tenho minhas coisas aqui. Só que eu vou precisar gastar XP, então eu vou precisar de muitas coisas a mais. Eu vou fazer cinco espadas de diamante, galera. E vou gastar o meu XP com tudo. O máximo aqui que der, tá ligado? Ó, eu vou ficar gastando todas com o máximo. E eu quero ver com quanto de XP, galera, eu vou ficar. E que isso, eu tô com 31 ainda, é muito XP. Mas eu tive outra ideia, eu tive outra ideia, galera. E eu tenho bastante ferro, talvez tenha pra fazer. Eu vou transformar tudo isso daqui em blocos de ferro, deu só três blocos. Faço uma bigorna. E que isso, caiu um trovão na minha frente, cara. E agora eu junto aqui, ó, e tento fazer uma espada com inquebrável muito forte. Que nem aqui, tem afiação 2 e afiação 2. Eu junto aqui, ó, e toma, tá, galera? Eu vou ficando juntando e não dá pra juntar. Mas é assim, ó, consigo juntar aí 7. E vamos ver, e não consigo juntar mais. Bom, e tô com 21 de XP. Cara, eu vou fazer isso com peitoral, galera. Eu vou encantar esses dois peitoral que eu tenho. Já tô com 15 de XP. E agora eu vou tentar juntar os dois e não tem como. É, não tem como. Aí eu fui burro, galera. Aí deu ruim. Tem problema não, então eu vou tentar encantar aqui até a minha picareta. Fazer duas pás de ouro aqui também. E vou encantar tudo, galera. E olha isso, galera. Agora eu tenho só 6 de XP. E agora pra eu evoluir vai ficar muito mais fácil. E que isso, tem um bicho ali. Nossa, eu vou testar os poderes do Supremo agora. Vamos lá que eu virei um fogo fato. Eu vou pegar minha espada e vou lutar contra esse bicho. Que bicho é esse? Nossa, dois tapas! Dois tapas! E eu liberei mais um alien. E aqui tem um dragão no chão. Ele tá dormindo. Bom, vou derrotar ele. Vamos ver. E foi derrotado também. E que isso? Eu já liberei muitos aliens, galera. Já liberei mais três aliens, cara. É muito bom. E vou liberar aqui mais um quarto? Não, faltou pouco. Mas se eu derrotar esse creeper, eu acho que eu chego no dead XP. E vamos ver. Opa, não. Mas agora com certeza eu vou com esse. E toma, galera. Dead XP, cara. E agora eu posso estar usando até o Friagem Supremo, galera. Que isso? Eu acho que vai ser uma ótima ideia eu explorar uma dungeon e invadir usando o Omnitrix Supremo. Bom, vai ser isso que eu vou fazer. Vou sair voando com o Friagem e vou tentar explorar uma dungeon. Rapaziada, eu não achei uma dungeon. Mas eu achei uma vila de vilões. E pode ser muito bom eu testar meu Omnitrix lá. Esse daqui é o Super Omnitrix. E ele é um dos Omnitrix mais fortes de todos. E ele tem muitos aliens. E olha isso, quando eu falo muitos aliens, é muitos aliens mesmo. E o bom que cada alien tem a sua habilidade. E tem as versões que é muito poderosa. Tipo o Tartagira, o Ameaça Aquática, o Armatu, o Amfíbio, o NRG. Porque foram aliens que foram desbloqueados para enfrentar o Agregor. E cara, isso daqui vai ser muito bom. E para essa luta eu vou usar o Enormossauro. Na sua forma suprema. Nossa, e o bicho já começou a me atacar aqui, galera. Tá, tô tentando voltar contra ele. Ô, que isso? Dois socos derrotou. Dois socos derrubou. Nossa, o Enormossauro Supreme é muito forte, galera. O Enormossauro Supreme é muito forte. Olha isso, ele é muito bonito, cara. Desculpa aí, zombizão. Nossa, ele levanta e cai, galera. Ele levanta e cai, cara. Beleza, vamos lá que eu vou conseguir... Eu vou derrotar você, cara. Eu vou derrotar você muito fácil. E já era derrotado e 17. 17. Nossa, calma aí. Deixa eu dar uma fugida aqui. Sai daqui. Ai, calma aí. Deixa eu dar uma escondida, galera. Tá, consegui virar o Gosma. Meu Deus. Virei o Gosma de última hora, rapaziada. Deixa eu dar uma fugida aqui com o Gosma. Pô, aquele bicho ainda tá me seguindo, cara. Tá, se liga no Macaco Araia Supremo. Nossa senhora, galera. Tá, deixa eu derrotar esse bicho aqui. E já era. Foi derrotado. Bom, e eu liberei mais 7 níveis de XP. Antes eu pude usar até o Friagem. Vamos ver agora. Eu posso usar até o Diamante. Ou seja, falta poucos pra eu tá podendo usar. O Tartagira, o Ameaça Aquática, o Armatu e o Amfíbio. Que são os aliens que eu quero chegar. E até mesmo o NRG, que é muito forte. Então eu vou tentar achar uma dungeon mesmo pra lutar com algum alien supremo. Seja o Macaco Araia, seja o Friagem Supremo ou o que for. E bom, você que tá assistindo esse vídeo, comenta aí qual é o seu supremo favorito. O meu supremo favorito é o Friagem. O Friagem Supremo, ele é o meu supremo favorito. Então bora lá explorar uma dungeon com os poderes do supremo, que vai ser muito da hora. E rapaziada, aqui tem uma das dungeons grandes. Eu acho que vai ser muito da hora eu explorar com o Friagem Supremo. Nossa, vamos lá explorar, galera. Antes de tudo, tem até um baú aqui. O que que tem nesse baú? Ah, não tem nada de tão útil. Mas vamos lá, vai. Meu Deus, galera. É a primeira vez que eu tô entrando nessa dungeon aqui, cara. Eu espero que tenha alguma coisa. Até agora não tá tendo nada. Teve zumbis. E tem uns baús aqui que tem maçã. Bom, eu acho que não tem mais baú. Uh, que isso? Vilões. Eles dropam esmeralda. Tá, isso aqui pode ser bem útil, galera. Vou continuar subindo aqui. Tem bastante creeper. Bom, aqui tem mais mob. Liberei mais um alien. Aqui tem umas bruxas. Mas não tem mais nada assim de tão difícil não, galera. Por enquanto tá bem de boa entrar aqui com o Friagem Supremo. E... Oh, um vilão. Beleza. E eu ganhei um totem. Ai, aqui tem uns negócios. Ah, acho que eu vou quebrar tudo. Poxa, nasceu. Nasceu. Calma. Tô soltando aqui. Toma, toma gelo. Vai tomar fogo também. Você vai tomar gelo e fogo. Que isso? Tá, ele é forte. Ai. Boa, derrubei. Tá, agora que eu derrubei eu quebro, galera. Agora que eu derrubei eu quebro. Tá, ele tá levantando. Ai. Beleza, vou liberar. Só mais um XP eu libero todos os aliens. Não. Calma. Nossa, ele é muito forte, galera. Ele é muito forte. Mas beleza. Boa. Derrotei e cheguei no nível 23, mano. Vamos ver o que tem aqui. Ah, aqui tem espada e tem mais alguns minérios, galera. Nossa, que da hora, mano. Vamos ver aqui e pei. Tá, agora eu quero ver os aliens que eu liberei, galera. Eu posso tá usando agora até o Nanomech. Mas se liga, ó. NRG. Toma, que isso? Já tem um bicho ali atrás. Eu virei um NRG anão, né? E ele tá me atacando? Ah, não. Você não tá me atacando. Você vai sentir a ira de um anão. Você vai sentir a ira de um anão. Toma. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ai. Tá, quebrou. Calma, que o NRG não vai dar. Então, bora de anfíbio, galera. Nossa, mas o anfíbio aqui é fraquinho. Nossa. E o tartagira? Beleza, tartagira. Tá, força 6. Meu Deus. Boa. E eu tenho esse ataque aqui. O que isso daqui faz? Oxi. Não tô entendendo. Nossa, mas eu sou muito forte, galera. Ah, eu tô girando. Eu tô girando. Que da hora. Tá, deixa eu voltar pro padrão. Ele sumiu. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Que isso? Foi meu poder da gravidade, galera. Caramba, o tartagira é muito da hora. Nossa. Toma. Tá, eu tenho que tomar cuidado, galera. Nossa, é muitos Endermers, mano. Cara, é muitos Endermers. Eu tô ficando louco. Tá, derrotei alguns. Beleza. Tá, tô derrotando todos. Tá, voltou. Voltou o grandão. Ô, ele ficou maior. Calma, calma. Se o tartagira não foi. Vamos, ameaça aquática. Nossa, galera. Ah, ele não é tão forte, mas ele tem um poder de água. Ih, a fraqueza do Endermers é água, galera. Beleza. Olha isso. Ele tá ficando louco. Ele tá desviando da água. Que isso. Tá, vamos ver mais ataques. Bom, vou tentar o Armatu. Toma. Galera, o Armatu é muito forte. E ele tem uma pressa muito rápido. Vamos lá. Toma, 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 toma. Terremoto. Terremoto. Eu tô fazendo um terremoto. Beleza, galera. Nossa, ele é muito forte, cara. Olha isso. Ele tá tremendo tudo. Nossa. Que isso. Eu acho que eu tremei tudo e eu explodi ele. Nossa, galera. Eu acho que é o poder do Armatu, cara. Meu Deus, galera. Essa é a força de um Omnitrix supremo. E eu tô com nível 26. E eu posso usar todos esses aliens aqui, galera. Até o acelerado. Olha isso. Bom, mas eu liberei um alien que também é muito útil pra mim. E eu estou falando, galera, nada mais, nada menos do que o contratempo. Porque eu posso parar o tempo pra nunca mais ficar de dia nem de noite. Tipo, ficar assim parado, tá ligado? Ou eu posso deixar, tipo, de noite, de dia e fazer o que eu bem entender. Porque, galera, essa é a força de um Omnitrix supremo. Omnitrix supremo.